Antes de dar início, eu quero te fazer uma pergunta. Você já sofreu ou vivenciou alguma toxicidade em algum jogo online? Fala, galera! É um evento... Ah, tá chovendo em cima dele! Tá. O comportamento tóxico em jogos online pode ser mais comum e mais preocupante do que a gente imagina. Caraca! Caralho, ele é mortinho! Mortinho! Uma conta outra, cara! Isso, tá com o bravo comigo! Com uma galera, Amun. Não, tem um aleatório também, tocando bateria. Amun é o Crux, Calario. Não, não vou calar isso. Calario falou que o Crux é aleatório, sabe? Caraca, deixa o Roberto partir pra moço. Pelas risadas e por me ajudarem em momentos complicados aqui em casa, amo vocês que venham muitos mais anos. Tem que aposta também. Depois leva a bronca da... Bonca? Depois leva a bronca da pra... Ai, não sei o que eu tô falando, cara. Oi? Letra B do alfabeto. De que você tá falando, Tata? Tem um. Fala, galera. O que foi isso? Eu tava bebendo. Fala, galera. O que é uma carona? Deixa eu carregar com uma moto. Deixa eu carregar com uma moto. Fala, galera. Aí eu vou matar outro. É a grande família? Qual? Da gonna give up? Nossa. Não vai te dar uma. Não vai te dar uma. Ah, eu tô fazendo besteira. É, eu tô ficando sussurrando no meu ouvido. Ai, besteira, besteira. E aí que... Chegou um peixe. Ah, eu tô making isso. Vem embora. Ah, beleza, Zobe. Volta aqui. Um dia cairemos. A Marina falando boa, Giovana. A Ironinha. A heroinha. A heroinha. A heroinha. A heroinha. A heroina. Ah, beleza, Thaís. Você é burra pra caralho. Pô, não chama de Thaís que ela não gosta. Vou namorar. Namorar aí, cara. Gente, assim... Eu acho que eu vou morrer também, tá? Não tem uma árvore. Não consigo me concentrar. Você vira aí. Ah, do ketchup! O cachorro quente. O ketchup quente. Corre. Ai, o cachorro quente, gente. Mais um atrás. Tá ligado, meu cara? Ai, o ketchup. Ai, eu olhei pro ketchup dele. O quê? Opa. Meu Deus! Nossa Senhora! Ela tá comente no shield, né? Gente, que show de pinação. Meu... Meu... Caralho. Caralho. Meu shield! Meu shield! Meu shield! Meu shield! Ai, gente... Eu taquei no moço, sem querer. Tô restando. O Zoe, pega o cura cura. Tô com um negocinho. É que o cura cura é o mais rápido. Ai, caí. É, tá fudida a Sasha. Não, não é Sasha, é Sakura. A Sasha. A Sasha. A filha da Xuxa. A filha da Xuxa. A filha da Xuxa. Você é a mais fácil. Eu só não tenho bala nem... Shield. O Bruno foi. Parecem amadores. Precipiantes. Ah... Eu falei a palavra errada. Queria dizer... Precip... 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 Foi tudo? Ai, meu coração. Tem um... Ah... Eu me... Eu me... Ai, gente. Tá difícil hoje, viu? Precip... Pronto. Foi ele porque morreu, gente. Olha! Ossi, a roupa vem a moto! Não, essa aqui era a minha. Não era não! Era sim. E cadê a sua? Que não tá aqui. Peraí. A minha tá comigo, na real. Não, essa era a minha! Ai! Caraca se esboa no total. Caraca se esboa no total. Não. Mas me dá carona, tá? Mas era a minha mesmo. Não era a sua! Caralho! Ai, maravilhoso. Que que a Zoe tá ok-mendo? Zoe, que que você tá ok-mendo? Infinite. Hã? Fini! Falei... O que que você falou? Só que eu falei com o F... Eu troquei o F pelo I também. Nossa! Isso! Martelo! Martelo, martelão. Deixa eu botar a mãozinha. Palma da mão. É o bonde do trigão. 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 É o bonde do trigão. É o bonde dos patreiros. BRB cafezinho. Ah, eu vou fazer um BRB cafezinho também. Vou pegar. Eu tô bem, tu? Eu tô bem também, Lipe. Obrigada por pegar. Per... Eu tô bem também. Obrigada por perguntar. Eu vou ali pegar café e já volto. Bah! Bem de babaca. Caralho! É bacana! Eu me babei! Ai, só falta ser pro lado de lá. Como que eu vou saber quantas voltas tem que dar? O que que estaria na posição contrária do sete? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Caralho! Não! Meu amigo! Ai, gente. Dá licença, né? Dá licença, querida. Muito lindo. Ai, vocês parem. Só que eu não sei onde é que pode estar o resto dos soféus. Ô, Rô, fala comigo, Fia. Surpresa! Ué, acroberta! Ué, acroberta! Ué, acroberta! Ué, acroberta! Ué, acroberta! Parabéns! Eeeee... Por favor! Oi, gente! E aí pra galera! Vai, Samu! Você tá tudo first, não? Oi, gente! Vou apertar os botão tudo da Rô, aqui agora. Eu vou apertar o teu. Ei! Como é que tira agora aqui, Rô? Aqui, ó. Aqui e daí aqui, ó. Ah! Caralho! Vocês estão carentes? Vocês querem um cú? Eu não dei vota, né? Porque eu não sei muito bem o que você quer. Não tinha de vota? Não, eu não achei. Ai, meu Deus, viu? Ai, meu Deus, viu? Ai, meu Deus, viu? De nada, Mono. De nada! Esbijando... Esbijando... Esbanjando o Mi Band do Gustavo. Não é do Gustavo se ele me deu. Vá no seu cu. Medo. Oi, seus bonitos. O Guto tá dando papo mesmo. Como é que faz isso? Eu não sei nem fazer isso. Vem cá, me mostra. O que você quer fazer? Oi, gente! É muito rápido! Cuidado com esses assustos aí. Gente, é muito rápido. É, normalmente é. Ai, seus bonitos! Que riridade! Deixa eu mandar no sussurro. Que riridade! E aí, é muito mais fácil. Ai, sabe o Meris. O Meri, você é morto! Toma no cu Ai, minha perna tá trubinha A gente também vai tomar no cu Eu não sei fazer esse barulho Babou todo o microfone da boca Viu? Viu? Igual Olha que delícia Gente, quando for fazer assim Conta, sei lá, um pouquinho antes Com antecedência, de preferência que não envolva Dormir um dia do lado dele Porque Ai, caralho Pau vivo Vai tomar seu Pau vivo Tá entendido? Pau vivo, o que é isso? Pau vivo Arrapou ao vivo Eu tava até agora imaginando Pau vivo 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 Obrigado.